Olha só o Vega, o Vega vai correndo lá pra dentro da área, o goleiro venezuelano. É a Venezuela que quer porque quer o empate. Arango levantou na área, o toque de cabeça, o desvinho! Gol! O da Venezuela! Valeu o goleiro Vega aí pra área. Ele subiu, ele tocou de cabeça, ele comemora como se o gol fosse dele. Ele tocou de cabeça pra pequena área. E você vai rever, olha só, a cobrança do Arango, o Vega toca de cabeça. E o desvio... Do Orozco mandando pra rede. Aliás, o desvio do Peroço, né? Do zagueiro, ele mergulhou. Comemora o César Farias. Peroço, camisa número 20. Deixa tudo igual, 3x3 em salta. Lédio Carmona. Que final espetacular, hein? Dois gols em um minuto da Venezuela. O Paraguai parou. Esperou o jogo acabar. Quando viu, a Venezuela empatou. Sensacional. Participação do goleiro no ataque. Acabou o jogo do Brasil. Agora só precisa vencer. Vai ser o primeiro do grupo. Final de jogo em salta. Espetacular o final. Tchau. 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 Obrigado.